Fala pessoal, tudo bom? Trago pra vocês aqui hoje um produto bem legal É um porta-retrato digital Com alarme, com calendário Esse porta-retrato digital é da marca Kobay Vou estar mostrando aqui ele na caixinha A especificação dele pra vocês Ele tem o módulo calendário Ele tem essa conexão aqui micro USB Pra ligar, ele aceita cartão de memória, SD ou MMC Ele tem um design bem legal, ele é bem pequeno Ele tem um display de 3.5 Um TFT, LCD Ele toca MP3 também Você coloca fotos no formato JPG Então aqui tem alguns botões Faça a operação, eu ainda não testei Vou estar abrindo ele aqui na embalagem Tirei ele Manualzinho Aqui uma fontezinha Então ó Isso aqui é todo o conteúdo da embalagem Ó Isso aqui é o carinha Ele tem um design bem legal Ó Isso aqui é um sujeirinho Vocês podem ver Ele fica em pé Isso aqui é um adesivozinho Que vem, ó Ele fica em pé Tem um designzinho bem legal Ele tem aqui uma tecla Snooze, né Pra dar um aí Um descanso aí Numa parte de alarme Ele vem aqui com uma fontezinha já Que é muito interessante Uma fontezinha de 5V É um... Ele funciona também, né Provavelmente aí com um cabo USB, né Que é 5V a alimentação do USB Ó Você vai estar conectando nele aí Vai estar ligando aí Atrás da tua televisão Colocando aí na tua estante No teu quarto E vai estar rodando lá Tuas melhores momentos aí Tuas melhores fotos aí Na matelinha aí 3.5 É... Ele tem esses pezinhos Vamos ver aqui o manual dele Que é um manual bem básico Aqui, ó Vem toda amassadinha Dentro da caixa, tá Então, ó Indicador de temperatura Talvez só Fahrenheit Tem que... Eu tenho que ligar pra ver Vamos ver aqui, ó Manozinho Aquelas informações básicas Lembrando aí que depois Eu vou estar escrevendo melhor sobre ele No www.blogmarciocunha.com.br Por enquanto Nesse vídeo aqui É só pra fazer mesmo Aí tirar ele da caixa Aqui tem informação boa A resolução de foto De 320x240 Aí ele reproduz arquivos de áudio Exibição de temperaturas Produto aí que tá custando Em média de 90, 80 reais Nas lojas Já aí no mercado Cobai é um fabricante de tablet Muita gente aí tem Esse tabletzinho de baixa qualidade Da Cobai Enfim, pessoal Então Vou estar testando o produto Vou estar escrevendo lá no site Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo Você que tá procurando aí Um porta-retrato digital bem compacto Cabe na mão aí Qualquer dúvida em relação ao produto Deixa aí Vou estar respondendo aí O mais rápido possível Valeu pessoal E até a próxima